Música Bem vindos pessoal a mais um vídeo de Clash Royale Eu sou o Ultras E hoje estamos aqui para apresentar mais uma batalha Que foi compartilhada no clã principal pelo André Então vamos lá a esta batalha Ora o André tem aqui um deck de gigante com foguete O adversário é um deck de long bait Mas um deck de long bait com gang e exército O que complica muito a vida aos adversários Ora o André arranca aqui com o gigante pela direita O adversário mete ali a princesa Mas o André limpá muito bem com aqueles morcegos São muito eficazes O adversário mete já ali o cavaleiro para se preparar Para defender aqui o gigante do André E o que é que o André vai fazer agora Vai meter ali Mago Elétrico nas costas gigante Bebê Dragão Mete tronco para limpar aquela gang E agora o adversário mete o exército E o gigante nem toca na toa A princesa dá ali um grande dano em área Acaba por controlar ali aquela zona toda E a limpar muito bem tanto o Bebê Dragão Como o Mago Elétrico Ficou ali com uma ligeira vantagem O André mas muito pouco Agora aqui meteu outra vez os morcegos A limpar a princesa O Defaz arranca ali com um barril Mas o Mago Elétrico A segurar bem ali o barril Que dá pouco dano à torre do André Agora será que o Mago Elétrico Vai bater ali na torre? Não O adversário mete ali a gang O André mete aqui as arqueiras A segurar aquela gang Muito bem definido pelo parto do André E está equilibrado à partida O adversário tem o Lixir no 10 E está ali parado à espera Não sei do que Ok ele arranca agora ali com o Cavaleiro O André aqui com o Gigante pelo lado direito O adversário está a ficar furioso com o André Continua ali com o Lixir a 10 Mete ali Torre Inferno Para complicar a vida ao André Mago Elétrico nas costas do Gigante Mas aquele exército Vai eliminar completamente o Mago Elétrico Aí está As arqueiras vão dar ali uns toquezinhos Na Torre Inferno Barril aqui já para a esquerda O Espírito chegou para segurar ali o barril Segurou bem com os morcegos Ele levou ali um damozinho significativo Mas ainda continua em vantagem o André Vai outra vez aqui o Gigante pelo lado direito O André a apertar aqui pelo lado direito E muito bem O adversário mete ali o Cavaleiro para segurar aquele Gigante Arqueiras nas costas do Gigante Aquele tronco limpo ali a Princesa muito bem jogado Foguete em cima aqui da Torre Inferno Pode vir agora ter aqui alguma vantagem o André Morcegos nas costas também do Gigante O adversário mete ali uma gangue E exército, meu Deus Aquilo é tanta tropa que o Gigante não consegue bater novamente na Torre É muito complicado passar assim Muito complicado Gangue, exército, seu adversário só vem jogar bem com isto É muito complicado Agora Barril aqui para a esquerda O André a defender bem com os morceguinhos E agora vem ali uma gangue Segura-a com o Espírito de Gelo Leva ali um danozinho Uma nada significativa O Abedragão também mandou ali um dano na Torre da direita Continua muito equilibrada esta partida O Gigante já leva ali o Mago Elétrico nas costas Muito bem ali o André a eliminar aquela Princesa Foguete em cima da Torre Inferno Tronco para limpar aquele exército E agora com o Gigante vai bater E bateu uma Bateu duas E não conseguiu bater a terceira vez Mas já tirou ali um dano significativo Aquela Torre já deixou em mil de vida Agora aqui um Barril pelo lado esquerdo Um Foguete para limpar as Arqueiras Muito bem jogado pelo adversário Ali o Mago Elétrico para segurar a Princesa Gigante pela direita E exército para defender aquele Gigante Mete agora ao tronco aqui o André E o Gigante vai lá bater Vai lá bater E bate uma pancada E só conseguiu bater uma pancada Será que agora com o Foguete ele consegue eliminar aquela Torre? Vês? O adversário também tem Foguete Ora O adversário manda aqui um Barril O André um Foguete E... E... Meu Deus Ficou 58 A Torre ficou 58 Ficou 58 Aquele Foguete não tem Power para eliminar aquela Torre É uma partida muito equilibrada Com o impacto dos dois Muito bom Muito bom Espero que tenham gostado do vídeo Espero que o áudio esteja melhor E... Até à próxima pessoal Foguete 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 Foguete